Quando a Dona Ana deu à luz a Pedro Paulo Soares Pereira, mal sabia ela que sua nova cria iria mudar a história do rap e da música brasileira de um modo geral. No dia 22 de abril de 1970, brilha uma nova estrela no cume da favela do Capão Redondo. Então você deve estar se perguntando quem é esse grande Pedro e por que ele mudou a nossa vida. Talvez você conheça ele por outro nome, ou até para suas músicas e versos muito bem escritos. E o nosso menino Pedro, respeitado, se chama Mano Brau, rapaz! Então, previsão mais um vídeo, meu nome é Inês Atiminhá, que eu estou aqui com o Alex. E hoje vamos falar da história do maior rapper do mundo, não só do Brasil. Olha aí, a galera pode te questionar aí, pô, que é o Tupac, que é o... sei lá, eu não conheço nenhum outro rapper. Eu gosto do Mano Brau, eu gosto do Mano Brau. Então ele é o maior mesmo. Ele é o maior, cara. Bom, não tem como falar do Mano Brau sem falar de onde ele veio. A favela do Capão Redondo, naquela época, era conhecida como o bairro mais perigoso, não só do Brasil, mas do mundo. Era mais ou menos o que você vê no filme Cidade de Deus. O tráfico controlava o morro e existiam constantes brigas de gangues e ações violentas da polícia na favela. Ou seja, era perigo por todos os lados. A favela do Capão era um ambiente muito hostil e sem nenhum amparo do governo. Porém, mesmo com toda essa dificuldade, o Capão era o berço de um crescimento cultural muito grande de hits musicais brasileiros e americanos também. Ou seja, tinha uma grande influência o Capão, cara. Mas no tempo onde Mano Brau era apenas Pedro, ainda não existia o rap para ele se inspirar. Então, desde novinho, ele participava das rodas de samba do Capão Redondo. E eles também ouviam um pouco de funk americano que chegava para formar os bailes. Até que por volta dos anos 80, o hip-hop americano explodiu no mundo inteiro e acabou chegando nos ouvidos do nosso Menino Pedro. Então, nessa época, o Menino Pedro estava sendo influenciado por Tupac, Round MC, B.I.G. e entre outros. Mas uma de suas grandes paixões era o funk e o soul. E um dos seus cantores favoritos era o James Brown. E Pedro adorava imitar e rimar só as batidas da música do James. Por isso, todos os seus amigos o chamavam de James Brown, com um N ao invés do M. Mas aí, nessa zoeira dos amigos, ele acabou pegando o nome Brown para ele. Inclusive, um fun fact aí sobre esse nome Mano Brown, é que tinha um rap que falava Eu sou Mano Brown. Mas na época, ele se chamava só de Brown mesmo. E ele usou a palavra Mano porque era uma palavra comum. Mas aí, a galera das festas começou a chamar ele de Mano Brown. Então, esse nome pegou. Caraca, totalmente por acaso, então, né? É, a parada acontece por acaso, né, mano? Mas é um nome muito massa, né, cara? Eu acho que é melhor do que James Brown, hein, cara? Eu também acho, hein? E com o desenvolvimento do rap nacional nas festas, Brown se juntou com seu primo Ice Blue para escrever músicas e fazer apresentações. E em um desses shows, Brown conheceu outra dupla, KLJ e Ed Rock. E KLJ tinha um toca-discos e arriscava já fazer batidas e remixes enquanto Ed Rock rimava por cima. Brown, então, viu um futuro promissor nesses dois e decidiu formar uma banda de quatro pessoas. E a partir daí, surgiu um grupo lendário Racionais MCs. E em 1990, foi lançado o primeiro disco do grupo, chamado de Holocausto Urbano. O nome embaça pra caramba, né, cara? Caraca, já começou com Pé na Porta, né, mano? Pé na Porta e Holocausto Urbano na cara, mano. E esse disco tinha apenas seis músicas. Mas já constava alguns clássicos, como Pânico na Zona Sul e Tempos Difíceis. Ou seja, já começou estourando com algumas músicas muito boas. E pelo fato de antigamente apenas as gravadoras de sucesso possuírem mesas de som e equipamentos de qualidade. Esse primeiro disco dos Racionais está cheio de samples. Que são recortes de outras músicas que são encaixadas nas batidas. E esses samples são do Michael Jackson e James Brown. Mas o grande estour aconteceu mesmo em 1997. Com o álbum Sobrevivendo no Inferno. Que vendeu mais de um milhão e meio de cópias. E isso sem nenhum incentivo da mídia. Foi tipo tudo no boca a boca, cara. É, cara. Tudo no disse-me-disse, né? A galera gostando e passando e copiando, né? É. E esse disco é cheio de clássicos. E hoje em dia virou até um livro. Olha só, cara. Merecido, né? E esse disco também foi considerado pelo Rolling Stones. Como o 14º maior disco de todos os tempos da música brasileira. Caraca, muito grande, né, mano? É, mano. Música brasileira aí tem muita coisa, mano. Não é pouca coisa não, cara. Em 2015, inclusive, aconteceu algo muito massa em torno desse álbum. O Papa Francisco reuniu os prefeitos das 50 maiores cidades do mundo. E pediu para que cada um levasse um objeto que representasse a sua cidade. E o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, entregou ao Papa esse álbum. Cara, olha só que pesadão, hein, cara? Então, provavelmente, em algum momento, o Papa Francisco já ouviu Mano Brown. Olha só, mano. Será que ele achou massa? Provavelmente, né? Porque ele é um cara cabeça aberta, né? É, exatamente. Ele é bem cabeça aberta mesmo, né, cara? Porque tem muita gente aí que acha que é apologia. Aham. É uma má influência. Pô, a pessoa não entende nada de arte, né, cara? O cara tá cantando a realidade dele, né, mano? É, a realidade. Tipo, tô falando que o cara é do mal, mano? Tu tá jogando toda a história dele no lixo, entendeu? Com a tua ignorância, mano. Já em 2002, os Racionais MCs lançaram o icônico Nada Como Um Dia Após O Outro Dia. Onde tinha os hits como Nego Drama, Vida Louca Parte 1 e Parte 2, A Vida Desafio, entre outros. Esse disco aí é completasso, cara. E foi em 2002 também que aconteceu uma tragédia durante um show dos Racionais. Onde foram ouvidos sons de tiro e um homem foi morto e passado de mão a mão até o palco e jogado nos pés de Mano Brown. E foi nesse momento que Mano Brown quase decide por um fim no grupo Racionais. E afirmou que as pessoas que fizeram aquilo não estavam entendendo nada que ele cantava. Uma história pesada, né, cara? É, mano. Caraca, mano. Tipo, o cara já fazendo sucesso, né, mano? Tipo, as paradas ainda acontecendo com ele, tá ligado? E mesmo Mano Brown sendo um ícone brasileiro e uma celebridade da música, isso não impediu que ele se metesse em alguns problemas. Como em 2004, onde Mano Brown chegou a ser preso por desacato à autoridade ao tentar agredir policiais militares. Após eles perseguirem ele e até sua casa por ter descoberto um cigarro de maconha com ele. Ou seja, os policiais, por causa de que o cara tava com um cigarro de maconha, os caras foram até a casa dele, mano. É, perseguiram ele. Perseguiram o cara, não é pesado, hein, mano? Mas depois disso, o Mano Brown foi solto depois de pagar uma fiança de apenas 60 reais. E em 2015, Mano Brown também foi detido por desacato, desobediência e resistência à prisão. Após ser parado em um blitz na zona sul de São Paulo. E segundo a PM, a habilitação e o PVA do veículo estavam vencidos desde 2012. Caraca. O cara é muito vida louca, né, mano? O que dá pra entender aí, cara, é que o Mano Brown, acho que ele não gosta muito da polícia, né? O que dá até pra entender, né? Porque de onde ele veio, acho que ele viu a polícia fazendo muita maldade, né? O cara deve ter um pé atrás. Exatamente, mano. Mano Brown também sempre foi muito eclético e aberto a novas paradas. Novas vivências e experiências. Ele recentemente lançou um álbum de soul e funk clássico chamado Bugnaip. E ele já fez várias músicas aí com vários artistas. Inclusive fez uma música aí sobre Free Fire. Caraca. Por essa eu não esperava. Real. É, eu também não, mano. Free Fire foi pesado, cara. E atualmente, com seus 51 anos de idade, Mano Brown ainda tem vigor e inclusive tá fazendo um podcast aí com a Spotify chamado Mano a Mano, onde semanalmente ele faz uma conversa com vários famosos convidados. E Mano Brown, pra mim, meus amigos, é o maior rapper do mundo. O cara é gigante. O cara fez coisas muito grandes. Ele veio de uma realidade muito sinistra. E o mais importante, as músicas dele são assustadoramente reais. Aqui, mano, o cara é tipo sagrado, mano. O Mano Brown é sagrado, cara. Por isso que o cara é o maior, né? É, exatamente. O que ele representa tá em outro patamar do que os outros caras, mesmo os da gringa, né? Exatamente, mano. Exatamente. O cara é muito grande, mano. Mas aqui nesse canal aqui a gente tem o Mano Like. Você pode dar o Mano Like aí e o Mano se inscreva, cara. E daí, e até amanhã. Tchau, até mais. Tchau, tchau, tchau.